E aí galera, vou compartilhar uma modificação aqui que eu vi, que eu achei muito interessante, achei legal pra quem está procurando alguma coisa do tipo, que é um mod de animações faciais para o CJ Tá, então aqui eu vou demonstrar rapidamente o vídeo rápido, a autora é a Beatriz 1643, deixa eu ver aqui Aqui ó, é Facial Expressions Mod, é Beatriz 1643, 1643, tá aí, vou deixar o link de download direto na descrição do vídeo E ó, e é simples, é um Cléomod simples, mas legal, interessante pra quem quiser fazer aí, tirar umas prints e montar uns memes aí Então, pode estar utilizando ó, tecla M de Maria, N de Navio, B de Barco, P de Pato e a letra O de Oliveira Então ó, letra O, ele abre a boca, espantado ó, você segura a tecla, tá, se você soltar a tecla, ele voltou ao normal Isso é interessante, ficou muito legal ó, tecla P ó, ele espantado né, também, só que ele tá um espantamento mediano Ele tá assim, surpreso né, mediano né, e se você apertar a tecla O, ele fica mais surpreso ainda ó, legal Tecla M de Maria ó, é uma tecla de fala né, eu não sei se esses tipos de modificação se funciona no modo Samp, MTA Online Não sei, só vocês aí que estão por dentro aí que podem me indicar se essas animações do CJ vira na cabeça e tudo mais Se outras pessoas no Samp ver você fazendo isso também, eu não sei, tá, porque eu não manjo nada de Samp Nem MTA nada Tecla N, ele faz a cara de mal, nervoso ó, tá Legal né, ó, sobrancelha ó, rangindo os dentes E a tecla B, ele faz algo assim de meio duvidoso assim né, como se tivesse meio que com dúvida né Então, lembrando, só é possível fazer essas animações faciais com o CJ original de San Andreas tá A versão original, que já vem originalmente no jogo, que nem vocês estão vendo aí Repare que até a qualidade e textura dele é baixa do que eu costumo utilizar nos meus vídeos O CJ que eu utilizo nos meus vídeos é o CJ do Ezequiel, o CJ Insanity Que está aqui ó, o CJ Insanity não, CJ Legacy, que é esse que eu utilizo Ele tem a animação de abrir a boca, mas o resto das animações não é possível ó De fazer, sobrancelha tudo, faltou isso aqui no, 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 na versão Insanity ó Ele funciona a tecla O, a boca ele abre ó, olha só A boca como tá perfeita ó, dá pra ir até no dentista ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a versão né, do CJ? Tá? A tecla P ó, já ele, não funciona as sobrancelhas né A fala funciona, a tecla M, tecla N, ele só torce a boca né Mas não torce as sobrancelhas, que o principal é as sobrancelhas E isso só é possível com o CJ original Que já vem aí no seu... Ou com alguma skin que esteja preparado para esse tipo de animação Que isso é, tem que ter muito, muito bagulho lá de, de, na estrutura 3D Para poder tá movimentando né E é isso aí galera Né ó Olha o CJ simplesinho, original né Beleza então galera, link na descrição Das expressões faciais do CJ aí pra você Beleza? Então, fui!